Oi mãe, aqui eu, voltei, voltei de onde? Ai meu Deus do céu, que alívio, o danisco de menino que anda mais que cachorro com pé queimado, eu já tava ficando doida aqui dentro dessa casa, ela ia atrás do cê, a mãe já tava descabelando aqui por sua causa menino, pois é, onde que cê tava hein Edinho? Tava ali na rua, brincando com uns amigos meus, uns amigos, tu gente boa, eu só vim perguntar se ela não deixa eu ir com o Exo no brocrim de carnaval, é que pertinho, nem eu, já tô há 3 dias aqui em Tio Fatone, não conheço ninguém, não bati perna um dia, agora ele mal chegou, já conhece, já tem até amigos, que amigos são esses Edinho? Ah, não conhece não, esse é daqui de Tio Fatone mesmo, mas eles não tem nome não, esse tem apelido, faço ideia, que apelido? Esse é 3, é o unho, o boca e o peido reto, que apelido é esse meu Deus do céu, esse é fim de quem? Oh, eu vou saber, eu não sei quem é o pai desse não, minha filha, esse é daqui de Tio Fatone mesmo, eu conheci esse hoje, que apelido só quer o CPF desse, não sei o que que você perguntou, perguntei por impulso, olha meus apelidos, divã Deixa eu ir mãe, o brocrim é matinê, os meninos estão ali na porta esperando, deixa não mãe, deixa a mão na conversa, hein ô piohenta, deixa eu ir lá ver quem é, nem adianta eu ir lá ver mãe, mesmo que saiba conhecer, saiba não iria reconhecer quem é, eles estão vestidos de bate bola, vestidos de que? Menino entrometido sou, eu não tô falando com você não, eu tô falando com a mãe, fantasia de bate bola é uma fantasia que o pessoal usa no carnaval, quero nem ver, sangue, fogo e labareto, eu tenho trauma de bate bola, quando nós era criança, a mãe levava nós pro Rio de Janeiro, e eles ficavam correndo atrás da gente, batendo a bola assim, nossa mãe do céu, já vai lá e avisa pra eles que eu não deixei isso aí não Que isso agora, hein Edinho? É mãe, deixa a unha mãe Ai, divã, não é rindo de mim mãe, você para de implicar com ele também, viu divã? Pra deixar que eu não vou implicar com ele mais não Pra que implica pra haver, eu não espero nem chegar lá em casa Vocês dois comportem na casa dos outros, vocês me fazem vergonha não, senão eu não espero nem o carnaval, eu junto meus treinos, pego tudo e levo vocês embora Não mãe, vamos embora não, nós vamos comportar, vamos divã, vamos ficar aqui até depois do carnaval, agora nós combinou Pode achar que eu vou lá avisar os meninos que o senhor não deixou, eu vou chegar do Alpinto, não vou nem dar na rua Pode falar, mãe, não deixou eu ir não Eu tô três dias que a gente tinha o fotônico, não pisei na rua que minha madrinha não deixou, porque se ela tinha falado que minha madrinha não deixou eu sair Agora o Edinho mal chegou, ele tem até amigo Aqui, ô unha, avisa pro boco mais do peido reio que a mãe não deixou eu ir não, viu? Aí amanhã às seis, se for brincar, vocês me chamam aqui na porta, durante o dia, deixa, mas brinque pertinho de casa Depois vocês me encontram, mas foi o buraquinho, viu?